Este projeto é para travar, ele é o pior do que o país tem. E quando um governo acha que pode passar por cima de tudo e de toda a gente para beneficiar uma única empresa sem benefício de mais ninguém, Portugal fica mais pobre cada vez que se tomam decisões destas e fica mais rico cada vez que temos uma população que se organiza para travar estes projetos. Este projeto nunca deveria ter tido o aval do governo. A pergunta não é como é que se trava, a pergunta é como é que é possível que este projeto tenha sequer avançado. Ele é um crime ambiental. Vai poluir as águas de um rio que não só irriga esta região, como chega até Lisboa, nas águas que são consumidas em Lisboa. Vai produzir pós e poluição que põe em causa a saúde pública. Vai pôr em causa a segurança ambiental e a biodiversidade desta região. É por isso um crime também contra a saúde pública desta população que rejeita este projeto. Mais do que isso, há todos os indícios que apontam para um favorecimento de uma empresa e para que, em nome desse favorecimento, todas as leis tenham sido ultrapassadas. E a maior ironia de todas é que nem sequer há garantias que exista lítio ou outros materiais valiosos nestas terras e nesta região. Como é que este projeto avançou? E o Bloco faz uma escolha. Nós estamos ao lado da população. Queremos travar este projeto. É esse o nosso compromisso. E acho que era importante que os outros partidos também se pronunciassem. É preciso dar a cara e ter a coragem de tomar decisões. É travar a perfuração em uma mina de céu aberto na Serra da Arosmela.